Quero te dizer, chegamos aqui com o oi para o sequinho, não caiu uma gota d'água Porque o Senhor cuida daqueles que o adoram O Senhor cuida de você, o Senhor cuida da tua casa Oh, aleluia! O fundo não me queima, as águas não vão afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Eu creio em o Senhor Temer porque, se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeovagiré Irás prover de novo Eu creio em ti Acha o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio Eu não vivo do que vejo Mas eu vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio Eu creio A vigília crê A vigília crê O fogo não me queima Nas águas não vão afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Não estou sozinho Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu A igreja grita nessa noite Quem é? Quem é? Quem é? Jeovagiré Irás prover de novo Eu creio em ti Acha o que houver Mas venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Sabe por quê? Nós não vivemos pelo que vemos Não vivemos pela notícia que o mundo dá Mas nós vivemos pela fé Nós vivemos pela fé Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Deu o teu melhor nessa noite Você veio dar o teu melhor nessa noite A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Não vão roubar a minha fé Não vão roubar a nossa fé Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus É isso Seu nome é Seu nome é Seu nome é Jeová Tire Irás prover de novo Tem providência de Deus chegando pra tua vida nessa noite Tem providência de Deus chegando pra essa vigília nessa noite Hoje ao que houver Venha o que é Irás prover de novo Eu creio em ti Não vivo no que vejo Mas eu vivo no que creio Irás prover de novo Eu creio em ti O que vem da igreja na paz Senhor Jesus, amém!